E olha, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil foi lembrado em todo o mundo, viu? A data serve de alerta para uma realidade muito cruel, gente. A de crianças e adolescentes que têm a infância roubada e são obrigados a assumir responsabilidades de adultos. Em Aracatuba, um seminário discutiu esse grave problema. Não podemos roubar das crianças a capacidade de sonhar. Essa foi a mensagem do Papa Francisco no tuitaço que lembrou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho. A exploração infantil é uma realidade cruel presente em todo o país, inclusive na nossa região. Entre 2012 e 2018, só em Aracatuba, foram registrados 104 acidentes de trabalho envolvendo jovens com menos de 18 anos. No mesmo período, em Birigui, foram 99 ocorrências. São crianças e adolescentes privados da infância da qual tem direito. Privados de educação, de cuidados de que necessitam e de oportunidades de um futuro melhor. Imagens como essas geram desconforto e revolta. São crianças usadas para conseguir dinheiro. São meninos e meninas que trocaram a sala de aula para assumir responsabilidades de adultos. Segundo o coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência, o Ministério Público possui um observatório sobre acidentes de trabalho. Para alertar e conscientizar sobre a urgência de combater a exploração do trabalho infantil, a Justiça e a OAB realizam um seminário, todos os anos. A gente precisa lançar um olhar atento para aquelas situações de trabalho que a gente vê, mas não enxerga. Muitas vezes a criança está na rua, pedindo dinheiro no semáforo, vendendo doce, bala, alguma coisa nos bares. E a gente encara isso com naturalidade. A gente precisa começar a lançar um olhar diferente para essas situações. Mais de 300 pessoas acompanharam o seminário, voltado à Secretaria de Ação Social, professores, advogados e universitários. Quem esteve presente no encontro enxerga como um caminho para quebrar esse ciclo de exploração. A necessidade de se abolir o trabalho infantil. É claro que não se quer falar aqui daquele trabalho ocasional que a criança executa na sua casa. A criança ou adolescente que arruma a própria cama, que ajuda a mãe na cozinha, que ajuda a mãe a arrumar a casa, o pai, não se trata disso. Mas o que se quer combater é o trabalho profissional do menor, profissional no sentido de a criança que trabalha, o adolescente que trabalha para ganhar dinheiro, para ajudar a sustentar a casa. A criança hoje está assim, um pouco menos de família em casa, né? Então é um assunto que interessa muito, porque às vezes as crianças ficam em casa, porque o pai precisa trabalhar, deixa eles e eles tomam um rumo errado na vida. Eu espero que no futuro, bem provável, haja alguém, alguma instituição, mesmo o governo, né? Que encaminhe essas crianças novamente para a escola, porque hoje nós precisamos que os nossos jovens, que as nossas crianças voltem para a escola, porque eles são o futuro do nosso país, né? O trabalho infantil é tanto uma causa como uma consequência da pobreza. De acordo com o juiz, aumentar o acesso à educação e fortalecer as estratégias de redução da pobreza são duas medidas que podem ajudar a reduzir e até mesmo eliminar o trabalho infantil. A infância, ela exige a formação da criança, né? A infância é um momento lúdico, um momento de educação. E quando a gente propicia o estudo, o lúdico para essa criança, a gente começa a quebrar aquele ciclo da pobreza daquela família. A infância é um momento lúdico, um momento lúdico, um momento lúdico, um momento lúdico,